Bem-vindo ao vídeo tutorial do DJI NEO. Este vídeo mostrará como executar o primeiro voo usando o controle da palma. Preparações pré-voo. Certifique-se de que o ambiente de voo esteja aberto e desobstruído, com luz suficiente e que as superfícies de voo tenham padrões discerníveis. Certifique-se de que a bateria de voo inteligente, as hélices e as proteções da hélice estejam montadas com segurança. Pressione para baixo para remover o protetor do gimbal. Pressione o botão Liga, desliga na cauda do DJI NEO para verificar o nível da bateria e certificar-se de que é energia suficiente. Pressione e em seguida, pressione e segure o botão Liga, desliga por 2 segundos para ligar o DJI NEO. Retirada da palma. Coloque o DJI NEO na palma com a frente voltada para você. O modo padrão é seguir. Após ligar o DJI NEO pela primeira vez, pressione o botão de modo uma vez para alternar para seguir drone, círculo, foguete, holofote e personalizado. Este vídeo usa o modo seguir como exemplo. Estenda o braço, vire a câmera para o objeto e mantenha-a firme. Pressione e segure o botão de modo. O DJI NEO anunciará o modo selecionado e uma contagem regressiva por voz, então decolará automaticamente. Voo Após a decolagem, o DJI NEO voa seguindo você enquanto grava automaticamente. A distância de acompanhamento padrão é de 3 metros. Quando você se move em direção ao DJI NEO, ele pairará no lugar e não voará para trás conforme você se move. Execute ações com cuidado para evitar colisões. Pouso com a palma da mão. Quando você parar de se mover, o DJI NEO pairará no lugar. Mova-se em direção ao DJI NEO, estenda seu braço e coloque sua mão sobre o DJI NEO. Mantenha sua mão parada e estenda seus dedos. Aguarde o DJI NEO pousar automaticamente. O DJI NEO pousa automaticamente quando um aviso crítico de bateria fraca é acionado. Armazenamento. Pressione e então pressione e segure o botão liga, desliga por 2 segundos para desligar o DJI NEO. Remova quaisquer objetos estranhos da entrada de ar em ambos os lados do DJI NEO após o voo para evitar bloqueios. Fixe o protetor do gimbal. O controle através do aplicativo móvel e o ajuste da bússola, compass, também estão disponíveis para o DJI NEO. Por favor, assista aos outros vídeos para mais informações.